Tatiana Silva Levanta desse chão Deus não te chamou pra ser fracassado Não entregue os pontos não O céu já tem um tempo determinado Pra girar o teu favor A notícia correrá entre as multidões Saberão que é o Senhor Quem do seu trono se levantou Pra mudar teu cativeiro Escrever uma nova história É Ele quem levanta, bate quem quiser Vai haver uma mudança Chegou o tempo de honra Me ordena te dizer que agora é tua vez Vai haver uma virada Em tua história Vai haver uma virada Em tua trajetória Quem te viu por baixo Vai te ver por cima Quem te viu sofrendo Numa grande dor Vão te ver sorrindo Vão te ver cantando Vão te ver se alegrando do Senhor Quem desceu pra ver tua morte Vão te verá Deus Pudado a só Vem lugares altos Deus te elevar Quem fez a promessa Passa céus e terras Mas tua palavra Ele cumprirá Existe tempo de plantar De colher e de chorar E hoje o Senhor me determina Uma virada na tua vida Oh, aleluia! Pra mudar teu cativeiro Descrever uma nova história É ele quem levanta Abate quem quiser Vai haver uma mudança Chegou o tempo de honra Me ordena te dizer que agora é tua vez Vai haver uma virada Em tua história Vai haver uma virada Em tua trajetória Quem te viu por baixo Vai te ver por cima Quem te viu sofrendo Numa grande dor Vão te ver sorrindo Vão te ver cantando Vão te ver se alegrando do Senhor Quem encamou pra ver tua morte Ver a Deus mudar o nosso Em lugares altos Deus te elevar Quem fez a promessa Passa céus e terras Mas tua palavra Ele cumprirá Vai haver uma virada Vai haver, vai haver Uma virada Vai haver uma virada Vai haver uma virada Em tua trajetória Quem te viu por baixo Vai te ver por cima Quem te viu sofrendo Numa grande dor Vão te ver sorrindo Vão te ver cantando Vão te ver se alegrando do Senhor Quem encamou pra ver tua morte Ver a Deus mudar o nosso Em lugares altos Deus te elevar Quem fez a promessa Passa céus e terras Mas tua palavra Ele cumprirá Aleluia 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 Em tua história Vai haver uma virada Em tua trajetória Eu sei se eu não puder nem momento a tua história Da Tchene Silva Certo Tchene Silva Obrigado.